Xuxa Parque, oferecimento Planeta Criança, sua creche na barra, profissionais orientando com amor e carinho. O mundo é um parque, Roda gigante, que brilha de uma imensidão do céu. O mundo é um parque, Roda gigante, e a vida gira feio no carrossel. O mundo é um parque, Roda gigante, e a vida gira feio no carrossel. O mundo é um parque, Roda gigante, e a vida gira feio no carrossel. O mundo é um parque, Roda gigante, e a vida gira feio no carrossel. O mundo é um parque, Roda gigante, e a vida gira feio no carrossel. Vamos em frente, que o amor leva a gente, descobrindo a luz no fim da escuridão. Vamos em frente, que o amor leva a gente, pra fazer real a nossa ilusão. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Oi gente, bom dia! Bom dia, bem carinhoso, pra você que tá em casa e tá acordando agora pra curtir o nosso programa. Um bom dia todo especial pra você que veio de longe pra ver o nosso programa de pertinho. Muito obrigada! Sejam bem-vindos aqui ao nosso parque. Obrigada, de coração! Espero que a gente consiga levar alegria pras pessoas que estão precisando nas suas casas. Um beijo bem carinhoso a todos vocês que vão passar um tempinho, um tempão com a gente. Gente, o ano tá quase acabando. Meu Deus do céu! Faltam só 3 meses pra virada pro ano 2000, é mole? Tô boba! Como um pastor correndo! Tem muita coisa boa pra lembrar de positivo desses últimos anos. E muita coisa que a gente gostaria de esquecer ou apagar da história, né não? Bem que poderia chegar um mago assim, um gênio, né? Que deixasse sim eu realizar alguns desejos. Só que não podia ser só 3 desejos porque não dá. Eu tenho uma lista enorme. Quer ver? Ó! Vou dar um exemplinho pra vocês. Primeiro, eu acabaria com as guerras. Seria proibido até o fim do mundo, guerra! Certo? Segundo pedido da Tia Xuxa. Existiria uma vacina ou remédio que não deixasse ninguém mais ficar doente. Certo? Terceiro pedidinho, leve. Fome não existiria pra ninguém, mas ninguém mesmo. Quarto pedido. Só seria permitido uma dose pequena de preguiça uma vez por mês. Quinto pedido. A palavra mentira seria tirada do dicionário da cabeça das pessoas. A escola não teria prova nem reprovação. E os alunos seriam premiados pelo que aprenderam. E não teriam castigo pelo que não deixaram de aprender. Gostaram? Todo mundo teria uma casa pra morar. Com direito a um jardim pra cuidar na frente. Assim, ó. Bem bonito. Os animais selvagens viveriam soltos. E os animais dormésicos seriam bem cuidados pelos seus donos. Não existiriam as prisões. e as pessoas que sentissem vontade de fazer o mal seriam tratadas e recuperadas antes de fazer qualquer coisa contra outra pessoa. Gostou da ideia? Olha só, mais uma. A gente chegaria a velhice com alegria e morreria sorrindo com 100 anos. Parece ficção, né? Ué, mas é um sonho. E como eu sempre disse, não desista dos seus sonhos. Vale a pena cada um de nós fazer um esforço pra um dia esse planeta se transformar num verdadeiro paraíso. Como esse aqui, ó. Bom dia, Brasil! Brasil!